Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, nesse vídeo aqui a gente vai conhecer Valorant. Nunca joguei Valorant, apesar de já ter visto inúmeras vezes meu namorado jogando, pelo amor de Deus. E eu vi que saiu um clipe, né, um videoclipe novo aí de Valorant. Fiquei muito curiosa pra conferir, pra tentar conhecer um pouquinho da lore do jogo, não sei se é possível, né, mas... De qualquer forma, os videoclipes que eu já reagi de League of Legends eu amei, então estou com um hype muito forte pra esse aqui. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixem muito joinha aqui embaixo que é pra eu saber, tá bom? Comentem aqui o que vocês querem ver no canal, se vocês querem mais Valorant, outros jogos, não sei. E não esquece de se inscrever que é extremamente importante, me acompanhar no meu Instagram também é extremamente importante, tá? Então já corre lá e me segue. Bora reagir. A telinha ficou meio bugada, gente, mas releva aí. Será que tem legenda? Deixa eu olhar. Tem, hein? Bora ver com legenda. Caramba, que foda, véi. Nossa, que instrumental foda, véi. Esse jogo parece ser muito difícil de jogar, véi. Eu nunca joguei jogo de tiro. Nunca joguei em nada, né? Cara, que personagem é esse de capuz, véi. É muito foda. É os jogadores? Meu Deus, é os jogadores, né? Muito bom, meu irmão. Ó, eu acho que esse é o jogador. Esse daí deve ser um jogador também. É. É. Caralho, meu Deus, é muito foda. 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 Nossa, véi. Falou de ser aquela do último suspiro, aí teve tipo um suspirozinho de fundo. Caralho. Foda, acho que de verdade, véi. Fala o meu nome desse último suspiro. Ai, que massa. Ô, gente, que foda. De verdade, além do clipe, isso é muito bonito. A música é muito foda. O instrumental ficou numa vibe, assim, muito boa. A letra também é maravilhosa. Eu curti pra caramba aquele bagulho lá que eu acho, né? Que representa os jogadores que jogam Valorant. E eu acho que em alguns momentos ali eles estavam com algumas habilidades que são dos personagens. Assim como nas vezes que aconteceu algo parecido nas cinemáticas de League of Legends, eu gostei bastante disso daqui. Porque, sei lá, eu acho muito legal quando eles colocam, sabe isso? Juntam o jogador com os personagens. Acho muito foda. Como eu falei, eu nunca joguei, né? Nunca joguei nada relacionado a esses jogos de tiro, nem nada do tipo. Mas parece ser um jogo legal. E eu gostei bastante, né? Parece ter personagens bem legais também. Espero que vocês tenham gostado do react. Foi um react pequenininho, mas eu queria muito trazer pra vocês. Então, se vocês puderem apoiar esse vídeo, eu vou ficar muito grata. Um beijo enorme no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. E tchau.